Mais de 25 mil reais em skins de brinde nesse mês de julho no CSGO.net São 700 brindes garantidos para os primeiros 700 formulários Depositou, ganhou o brinde Deposite no CSGO.net com o código NJ24 e ganhe 30% de bônus no seu saldo E além dos brindes, nesse mês de julho teremos um sorteio mensal absurdo de mil reais em skins Para receber seu brinde, preencha o formulário de brinde E para participar do sorteio, preencha o cadastro do seu depósito no site Links na descrição Mano, tem alguns dias que eu resolvo depositar muita grana no CSGO.net, rapaziada E hoje foi um desses dias que eu dei uma de maluco aqui no CSGO.net Cara, foi loucura total Mas sabe quando você tá confiante que a parada vai dar bom, cara? Era hoje, tá ligado? É hoje Então, tipo assim Falei, mano, eu vou depositar uma grana, não vou passar do meu limite Obviamente, do meu orçamento Que aí já é muita loucura, já é maluquice demais Cara, eu vou depositar até tanto Beleza E eu acabei depositando tudo isso, rapaziada Que vocês vão ver, cara Eu depositei, rapaziada, muita grana aqui no CSGO.net Pra mim é muita grana, tá? É uma grana muito absurda Mas... Deu bom pra caramba, tá? Deu bom pra caramba Beleza? Vou mostrar pra vocês como que foi essa história Eu até postei stories no meu Instagram Quando eu ganhei uma faquinha muito absurda Beleza? Se liga só Tudo começou no seguinte Vou mostrar aqui no meu histórico de pagamentos pra vocês Tudo começou com esse depósito aqui de 50 dólares Com esse depósito de 50 dólares Eu consegui algumas skins maneiras Que eu vou mostrar pra vocês Eu consegui Essa K47 Headline Consegui essa Mac 10 Neon Rider E eu também consegui Essa M4A4 em Live in Color Consegui aí mais ou menos 58 dólares Só que eu tava achando Que o CSGO.net Ia me pagar bastante Falei, cara Vou depositar mais 10 dólares Só pra ver Então 50 mais 10 Já deu 60 Só que com esses 10 dólares Não veio nada Falei, caraca Não veio nada, mano Será que não vai me pagar mesmo? Falei, cara Vou depositar mais 40 Pra fechar 100 100 dólares depositados Vou fazer a boa Vou ficar no Profit Vou ficar tranquilo Mano, com os 40 dólares Eu tentei, rapaziada Tentei, tentei fazer aprimoramento De várias e várias formas Não veio Falei, caraca, mano Como assim? Porque geralmente me paga Tá ligado? Geralmente me paga E quando acontece isso Eu paro Parei Como vocês podem ver O depósito tinha sido Meia noite e 34 Eu parei Fui dormir Falei, ah Fica por isso aí mesmo, rapaziada Quando é assim Eu paro Hoje Do nada São 9 e 18 da noite Eu falei, cara Será que ele não vai me pagar mesmo? Aí eu falei, cara Quanto é que eu posso depositar? Falei, pô, cara Eu posso depositar até mais uns 400 dólares Eu fico de boa ainda Mas tem que vir algo Assim, não é depositar 400 dólares Se não veio Eu tô de boa Tem que vir alguma coisa Tá ligado? Eu falei, cara Vou começar depositando pouco então Vou depositar 50 Não veio nada Falei, meu Deus do céu Irmão, depositei 80 Não veio nada Utilizando táticas boas Pra fazer aprimoramento Não veio nada Falei, não é possível Falei, vou depositar mais 70 dólares E, mano Vai vir Não veio nada Falei, que isso, mano Olha os meus aprimoramentos, rapaziada Você viu só? Mano, e tudo tipo assim Olha isso, cara Tipo, jogando 40 dólares Pra 262 e não veio Depois mais 40 dólares Pra 300 e não veio Depois mais 20 dólares Pra 400 e não veio Não veio 70 dólares Pra praticamente 500 e não veio 3 dólares Pra 200 e não veio 30 dólares Pra 500 e não veio 50 dólares Pra 650 e não veio Falei, meu Deus do céu Aí eu falei, cara Vou depositar aqui Mais 200 dólares No máximo Aí eu depositei 100 dólares Nesse aqui eu tava confiante Falei, cara Vai vir, mano Vai vir Vai dar bom Não veio nada Não veio nada, cara Nada, nada, nada Falei, que isso, cara Já depositei 400 dólares E não veio nada, mano Eu depositei mais de 2 mil reais E não tinha vindo nada Só que, mano Eu tava sentindo muita confiança De que ia virar algo bom Só que eu não sabia quando, né Eu falei, caraca, mano Será que eu vou ter que depositar 1 mil, 2 mil dólares Aqui pra virar algo bom? Eu não vou ter esse dinheiro, não Eu falei, cara Porque eu tenho meu limite, né Pra ter meu orçamento Se eu passar do meu orçamento Eu paro, né Falei, cara, tá bom Então eu vou fazer o seguinte Vou depositar mais 100 doletas 100 doletas E vou ganhar algo muito da hora E agora eu vou mostrar pra vocês No meu stories No meu Instagram, mano Se liga só, rapaziada Esse aqui foi um profit Do inscrito hoje também, tá Ele conseguiu ganhar uma faca Uma louva aí Maneira demais O outro inscrito conseguiu ganhar uma luva Com pouca porcentagem E chegou eu, mano Se liga Rapaziada Se liga, mano Eu gravei o momento Toma Meu all-in De 100 dólares Pra 940 E 940, meu mano Toma Com a minha própria grana Olha isso Olha quanto eu depositei, mano Olha quanto eu depositei 50, 80, 70, 100, 100 Que aí? 130 Aqui já deu 200 300, 400 dólares Virou 940, mano Graças a Deus, rapaziada Que agonia, moleque Olha esse provável Que coisa linda 940 dólares Pra conta Vamos solicitar, rapaziada Coisa linda, mano Depositei Foi quanto? 400? Acho que foi isso É isso, mano Depositei hoje Quer dizer Nessa parte do Dia agora, né Mais 400 dólares No total aqui Que eu vou mostrar pra vocês Ó Se liga só Ah, não dá pra Não dá pra mostrar aqui, né Mas tava 500 dólares aqui depositado Rapaziada Deu isso aqui, ó 500 dólares em reais Bom Eu depositei 2828 Tem as taxas também, né Então ficou um pouquinho Só a mais Do que 2828 As skins estão aqui, rapaziada Desde a Live in Color Até a Baioneta Gamadopler Que vai dar um total pra gente Peraí Essa faquinha aqui é brinde Cara, vamos ver quanto é que vai dar esse total aí Cara, vai dar uns 6.800 mais ou menos Cara, eu consegui ganhar, rapaziada 6.836 reais Gastando Vai, bota 2.900 aí Talvez dê 2.900 com a taxa, né Cara Ganhamos Muita grana, rapaziada E foi esse aqui, cara O meu depósito O meu último depósito de De 100 dólares Eu joguei 30 dólares pra essa flip Olha o Provável Fera aqui, ó Não deu bom Eu falei, cara Quando vem assim Vai vir uma alta Aí, mano Eu consegui ganhar A A Baioneta 100 dólares Aí, ó Girou 9.746.119 Pra gente Deu boa pra caramba E Abrindo caixa grátis Eu ganhei essa P2000 aqui Que eu vou tirar pra mim, velho Eu vou tirar essa P2000 pra mim Já tinha até chegado pra mim Mas eu tinha esquecido de aceitar Então vamos aceitar aqui, velho Deu bom pra caramba Na loucura Vou mostrar a skin pra vocês no game Obviamente Vou esperar chegar a P2000 Pra mostrar pra vocês dentro do jogo E, cara Quando eu chegar as skins A gente vai aceitar E eu vou mostrar pra vocês dentro do game Foi isso, cara Essa foi a história na loucura Obviamente Se eu passasse dos 3 mil reais depositados Cara Eu acho que eu ia parar E é isso, né E não tem jeito, rapaziada Mas deu bom novamente, velho Consegui fazer a boa de novo Tô num profit absurdo agora Porque a gente ganhou, velho Mais de mil dólares aí facilmente Deu 6.800 e pouco, né 6.836 Se não me engano Vamos ver aqui pra gente ver Quantos dólares a gente conseguiu Ó Depositamos 2.828 E a gente fez 6.836 Então 6.836 reais Em dólares A gente depositou 2.828 E a gente conseguiu fazer 6.836 A gente foi de 500 dólares Para 1.200 dólares Um profit aí de 700 dólares De buenas, rapaziada Fazendo a boa demais, velho Bom Vamos ver se chegou a P2000 Chegou a P2000 Veio testado em campo É isso mesmo P2000 Fire Elemental Porque se não for ser Eu não vou aceitar não, velho É, velho 48 reais Poderia ter vindo É, esse preço mesmo Melhor do que vir a WellWarn, né Ou a bem desgastada Testado em campo é bonita Vamos aceitar Então o cálculo agora, rapaziada Vai ficar com mais a P2000 Mais a P2000 Que a gente fez a boa com ela Caraca, moleque Que, mano Excelente, velho Na loucura, velho Na loucura demais, velho Eu sou muito louco, mano E a gente conseguiu fazer a boa, mano Vamos ver o cálculo aqui total É, vai dar mais de 48 reais, mano Vai dar mais de 50 conto Vai dar 6.800 e pouco, né 6.880 É, 6.885 É isso, rapaziada Fizemos a boa demais Montamos praticamente o inventário, né Tem P2000 Tem 2, Mac10 Tem K47R Line Tem M4A4 Tem faquinha Que é o mais importante E vamos que vamos mostrar pra vocês Dentro do game, rapaziada Aí, rapaziada Já tô aqui no game Vamos mostrar as skins aqui Ó, vamos começar pela M4A4 Vou mostrar todas, né É bem interessante Ó, M4A4 Bem bonita Float 0.22 Pra quem joga de M4A4 Eu, no momento, tô jogando mais de M4A1S Mas é uma M4A4 Bem maneira Ó, a Headline Deve tá bonita, cara Ainda nem eu li essa Headline no game Está track, cara Agora que eu vi 0.43 5 adesivo aí da mouse Bonita também pra caramba Headline é Headline, né, mano Aí temos as duas Mac10 A Sakaku Essa Mac10 eu acho linda demais, mano Essa Mac10 é muito top, velho Float 0.32 é uma testada em campo Agora vamos pras melhores, praticamente Mac10 Neon Rider Cara, se alguém tá procurando uma Mac10 A Sakaku é um pouco mais barata e é linda E essa Mac10 Neon Rider aqui, mano É sensacional, velho Float 0.31 também é uma testada em campo Linda demais E agora vamos pra melhorzinha do dia Baioneta Gamadoppler Tá linda demais Eu já tinha olhado dentro do game Float 0.03 Sem detalhes, rapaziada Float de Factory New Excelente Geralmente, às vezes O CSGM te manda pouco usada Star Trek Mas agora ele mandou a nova de fábrica Então fez a boa Demais, velho Muito linda Phase 1 Phase 1? Deixa eu confirmar aqui É, Phase 1, rapaziada E a P2000, cara A gente pode mandar... Cara, acho que É a primeira vez que eu olho Essa P2000 dentro do game Eu já vi gente jogando com ela Float 0.16 Um float muito bom pra uma testada em campo Linda demais Elemental de fogo E tá aí, velho Eu jogo mais de USP, né? Mas com a P2000 dessa aí A gente até encara, hein? A gente até encara jogar com uma boniteza dessa daí, mano E é isso, rapaziada Profitezinho aí Obviamente Todos os meus depósitos, rapaziada Foram feitos com código NJ24 Depositei 500 doletas Tinha tempo que eu não depositava tanto assim, cara De uma lapada só, tá ligado? Tipo, em um dia Mas Acabou que deu bom É isso, rapaziada Mano, o videozinho vai ficando por aqui Tamo ali junto Valeu Fui!